Muito obrigada, Sr. Kengo Kuma. Eu acho que é maravilhoso ver essa apresentação. Também do escritório Andrade Mornetim, para falar sobre o projeto do Instituto Moreira Salles. Marcelo, por favor, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, falar um pouquinho do edifício do IMS. E a gente resolveu trazer para vocês aqui, já que ele está quase pronto, quem resolveu sair daqui e andar um pouquinho pela avenida, ele já está há um mês, mais ou menos, da inauguração. Em vez de, enfim, concentrar a apresentação mostrando imagens, aspectos do prédio, a gente resolveu trazer um pouco a apresentação que nós fizemos. Essa apresentação é baseada na apresentação que foi feita para o júri no final de 2011, porque o IMS, não sei se vocês sabem, este museu, ele foi resultado de um concurso que o Instituto promoveu, convocando arquitetos brasileiros, jovens arquitetos. Enfim, para arquiteto a gente ainda é jovem, mas nem tanto. Foi uma oportunidade incrível para discutir a arquitetura em volta de um tema tão importante quanto um centro cultural, ainda mais na Paulista. Então, quando a gente teve a sorte de ser convidado para participar do projeto, logo de cara a gente percebeu que os principais desafios, no caso, o primeiro, não o primeiro, mas talvez um dos mais importantes, era imaginar como o edifício ia se comportar na avenida. Quer dizer, um pouco retomando a apresentação dos inícios, a relação que ele estabelece com um lugar tão importante da cidade. E, além disso, evidentemente, como organizar o programa no museu num edifício que a gente já sabia desde o início, que seria vertical. A natureza de um museu, num primeiro momento, não é essa. É muito mais tranquilo, muito mais natural você organizar um museu a partir de um percurso horizontal. Mas, pelas dimensões do lote, já era claro que a gente ia ter que organizá-lo em diferentes níveis. Então, esse era o desafio que foi colocado do início. E algumas coisas, algumas premissas, a gente já trouxe logo também de cara nas discussões do escritório. Que era justamente como conciliar dois aspectos que talvez pudessem ser contraditórios de início. Que era o quê? Primeiro, trazer a energia da avenida, a Avenida Paulista é um lugar tão interessante, tão vivo, para dentro do museu, que, por mais que a fruição de um museu tenha mudado muito, sei lá, 100 anos atrás até hoje, é um lugar mais introspectivo, um lugar onde você vai, enfim, emergir numa determinada programação, requer tranquilidade, uma luz especial, enfim, características especiais. Então, um pouco, isso ficou ali nos debates dentro do escritório, tentando encontrar uma solução. E, de início, a imagem da Casa de Vidro, do Pierre Charot, era uma imagem que um pouco permeava todas as conversas, porque esse tipo de luz era uma luz que a gente queria para o museu. E talvez ali residisse um pouco a chave dessa solução. Quer dizer, encontrar um estádio de espírito para o edifício, que pudesse, ao mesmo tempo, conciliar ou traduzir a energia que vem da avenida para um espírito um pouco mais contemplativo dentro do prédio. Então, essa foi a nossa imagem de referência. Foi assim que a gente abriu a apresentação naqueles idos de 2011. Depois disso, a gente começou a analisar aspectos que são, enfim, sempre ocorrem. Em todo projeto, a gente acaba caindo um pouco nessa maneira de pensar o projeto, que é a abordagem, ela parte do programa de um lado, da análise do lugar do outro, para tentar encontrar uma estratégia. Porque, por mais que um edifício tenha que traduzir uma série de, enfim, características, a gente está sempre preocupado no caráter que ele vai ter. Afinal, o que ele quer comunicar? O que ele quer ser? Então, um pouco pensar no programa, um pouco essa estratégia permite que a gente identifique uma chave de entendimento para o prédio e que, daí, isso acaba orientando todo o desenvolvimento, todas as decisões que se seguem. Então, começando aí, dessa maneira de pensar, a gente analisou o programa, esse foi o programa que foi dado pelo Instituto. E, logo de cara, ler o programa já é uma forma de projeto, quer dizer, interpretar o programa já dá alguma chave de entendimento. Então, o que a gente fez? Com as cores quentes ali, a gente identificou aquelas áreas que interessam ao público, e, nas cores mais frias, aquelas que são o apoio do museu, aquilo que o Instituto usa para que a oferta das exposições, e toda a programação possa acontecer. E, com isso, a gente já começou a agrupar algumas funções, quer dizer, percebendo que as salas de exposição eram, obviamente, o coração do museu, mas que também o auditório, que também vai funcionar como cinema e local para apresentação de música, e a biblioteca, elas podiam se juntar, formando um novo programa, ou seja, isso já é uma interpretação nossa, para que ela pudesse reequilibrar as atividades dentro do museu. Então, com isso, a gente mais ou menos identificou esses dois grandes protagonistas dentro do prédio. E, obviamente, o ingresso ao museu, o lugar onde as pessoas se encontram, se reúnem, certamente, hoje em dia, é um dos lugares mais importantes. A gente tem falado desde o início desse seminário que o encontro talvez seja hoje uma das atividades mais importantes dentro da cidade. O museu não poderia deixar de ter esse tipo de espaço também. Então, a partir daí, reorganizando o programa já num diagrama, que é uma maneira que a gente gosta de usar para entender os projetos, a gente começou a se perguntar qual seria o papel, então, desse local de encontro. Como ele deveria se dar dentro do museu para que tudo isso fizesse sentido, lembrando que é um museu vertical? E a resposta mais imediata foi que, bom, vamos colocar isso, então, justamente mediando, colocar o espaço de encontro, o hall de entrada, entre as exposições e a midiateca, que foi como a gente denominou esse espaço que congregava teatro, cinema e biblioteca, para que ele pudesse funcionar no coração do edifício, organizando melhor a distribuição entre os espaços. Daí a gente faz uma pausa e vai olhar um pouco a avenida. Bom, aqui, todas as apresentações anteriores me dispensam um pouco de entrar em detalhes, mas o que a gente fez, basicamente, foi identificar os demais, enfim, quais eram os grandes personagens aqui que já atuavam na avenida e que já tinham papéis importantes no dia a dia da Avenida Paulista. Então, Conjunto Nacional, MASP, FIESP, Fundação Casper Líbero. E aqui, naquela época, ainda não havia, eu acho que a reforma, tanto a reforma do SESC quanto a Japan House, ainda, pelo menos, a gente não tinha muito conhecimento, mas o centro cultural onde a gente está aqui, junto com esses equipamentos, obviamente, formam um polo muito importante deste lado da avenida. E a gente começou a... Obviamente, a infraestrutura na avenida é fantástica, não precisa se falar muito. E a gente começou a estudar qual era a relação, no nível da avenida, que cada prédio desse estabelecia. De novo, o nosso interesse era ver qual era essa relação, para poder tentar, uma vez chegando no nosso terreno, qual caráter a gente gostaria de ter ali. Então, no caso da Casper Líbero, que não é um edifício cultural em si, mas a escadaria traz uma vida urbana muito interessante para quem usa aquele espaço. No caso da Fiesp, principalmente depois da reforma do Paulo Mendes, com um acesso em meio nível, para cima e para baixo, transformou completamente o térreo em um edifício de escritórios em um dos lugares mais visitados da avenida. No caso do MASP, já falamos aqui, o Belvedere. No Conjunto Nacional também, a ideia da fruição, a calçada atravessando o edifício. E o MS, apesar de ser um endereço absolutamente fantástico, o lote em si não trazia indicadores muito claros. Ele não é uma esquina, ele é um lote relativamente pequeno, ele tem 20 por 50, ele não conecta uma rua com a outra, quer dizer, é um miolo de quadra. Então, surgiu a dúvida do que fazer aqui. E a grande sacada, eu acho, e que de fato a gente acredita que foi uma das razões pelas quais o júri se encantou com o projeto, foi a ideia de transferir o térreo, deslocar quem entra no edifício para um ponto alto, a 15 metros de altura, 17 metros de altura, na verdade, acima do solo. Com isso, com esse deslocamento, você quebra completamente a expectativa de quem está entrando num local relativamente claustrofóbico e libera completamente a visual. Você estabelece uma nova relação de quem entra no edifício com a avenida e com o próprio prédio. E isso ainda tem a vantagem, a gente retomando aquele diagrama de programa, de se encaixar perfeitamente com a ideia da criação do hall no meio do edifício. Então, quando a gente chegou nesse momento, obviamente isso aqui está elaborado, mas houve um momento na trajetória ali, na discussão dentro do escritório do projeto, em que essa chave de entendimento foi dada. Quer dizer, o deslocamento do térreo do museu para o meio do edifício, no centro de gravidade, entre as salas de exposição acima e a mediateca abaixo, fazendo com que o prédio ganhasse uma nova... Quer dizer, a entrada do prédio, o espaço de reunião ganhasse um novo significado e criasse uma nova relação do prédio com a avenida. Então, a partir desse momento, todas as outras respostas do projeto passaram a surgir um pouco naturalmente. Quer dizer, de que maneira a gente constrói essa ideia? Mas ela estava dada, ela virou o nosso guia, e, a partir daí, a gente seguiu. Para reforçar a ideia de que o espaço de convívio é o ponto focal do prédio, a gente procurou, não sei se vocês lembram, na exposição do Vinícius também, o mosaico português foi o primeiro grande, não foi o primeiro, evidentemente, mas foi o material talvez mais significativo de uso das calçadas da Paulista. Ele hoje ainda resiste no conjunto nacional. Então, a gente trouxe esse material para configurar a praça, e hoje ela será chamada dessa maneira. A gente chamava de terra elevada no concurso, mas hoje o nome dela, quando vocês forem visitar o museu, é Praça IMS. E ele está pronto, isso já está lá, a gente até visitou o museu hoje. É impressionante como o material realmente consegue trazer caráter para um determinado espaço. Quer dizer, o fato dele ser inteiro de mosaico traz um pouco, não só porque a gente tem essa memória afetiva, mas um pouco pela rusticidade do material, ele faz com que aquele lugar tenha um caráter muito especial. Esse, então, foi o primeiro modelo de estudo que a gente fez logo depois de elaborada, depois que a gente chegou naquela ideia. Então, mostra um pouco aquele diagrama já traduzido em volume. Então, aqui o volume das salas de exposição, aqui a midiateca, com o auditório e a biblioteca aqui embaixo. E quem faz, quem cuida de fazer essa transição é uma grande escada rolante, que faz com que essa comunicação seja a mais fluida possível e recupera também um outro dado que é muito paulistano, das galerias, tanto do centro quanto das estações de metrô da própria Paulista, que usam esse recurso para fazer as transferências de nível tanto na estação quanto, no caso, ali nas galerias do centro. Uma mudança. É curioso que o projeto mudou pouco, mas uma das mudanças mais bacanas que a gente teve ao longo do processo de mais de quatro anos entre projeto e construção, a primeira, em função do novo plano diretor, a gente pôde, isso aqui é uma uma mudança simplificada, a gente tinha cinco subsolos por causa de exigência de legislação. Isso caiu, hoje a gente não tem mais garagem. A gente tem um nível de embarque e desembarque e um espaço de apoio nos subsolos, mas não temos mais as garagens. E o principal aqui em cima, que de início o programa pedia uma grande quantidade de espaço para a administração, o IMS cuidou de remanejar um pouco essas funções, a gente ganhou uma nova galeria na cobertura com luz natural, enfim, conquistamos mais um espaço de exposição para o museu. Essa é uma sessão que mostra um pouco esse mesmo modelo, a relação do que ele estabelece com a avenida, subida, a grande praça elevada, as funções embaixo da midiateca, ou seja, é um prédio muito simples do ponto de vista de organização, mas foi a maneira como a gente conseguiu realmente organizar esse dado de como fazer um museu vertical e criar uma relação forte com a paulista. Aqui são os detalhamentos desse programa. Para que isso funcionasse bem, a gente precisa organizar de maneira muito clara as circulações. Então, você tem, no caso do público, ela usa a primeira escada rolante e existe um elevador aqui para fazer a transferência para o terra elevado. A partir do terra elevado, então, você tem aqui a escada principal e um elevador que comunica, e é curioso notar que ela não chega no chão, porque é justamente ela que faz o percurso a partir do terra elevado para cima e para baixo. Esse é um outro dado interessante. O prédio é um prédio alto, ele é como se fosse um prédio de 15 andares. Mas, ao colocar o início do percurso aqui, você recupera a escala humana, você faz com que boa parte do percurso possa se dar sem o uso do elevador. Então, é uma outra vantagem, na nossa maneira de ver, de organizar o prédio dessa maneira. Há uma circulação de funcionários específica no fundo e um grande montacargas, três por cinco, para fazer todo o transporte das obras dentro do edifício. Além disso, a parte de climatização, houve uma preocupação grande, tanto do projeto quanto da obra, de fazer o prédio o mais econômico possível, do ponto de vista de uso de recursos. Como as salas de exposição exigem controle muito rigoroso, os próprios museus que emprestam as obras, os aceros exigem que isso seja controlado de uma maneira muito específica, é impossível você garantir isso só com meios naturais. Mas a gente fez questão de fazer com que os espaços coletivos, aqueles de uso público, principalmente o terra elevado, ele fosse livre de ar-condicionado. Então, isso é resolvido a partir do uso, da solução que foi dada para o vidro. O vidro, no início do século XX, ele era sempre o vilão do ponto de vista térmico, principalmente nos países tropicais. Mas isso deixou de ser verdade, porque você consegue combinar vidros e outros filtros, fazendo com que, na verdade, nesse caso aqui, essa pele externa funcione como um filtro. Então, ela quebra o sol, ela deixa a luz exatamente do jeito que a gente queria, remete àquela imagem inicial da casa de vidro. E, por conta da entrada de ar frio, que acompanha aqui a escada rolante, a saída do ar quente por cima, dos áteros que a gente tem de um lado e do outro, a gente faz com que esse ambiente seja de transição do ponto de vista térmico. Quer dizer, no verão, que está 34 graus fora, num dia muito quente, a hora que você for entrar na galeria que está 23, porque precisa, a praça vai estar 25, 26. Quer dizer, ela cria um ambiente de transição que faz com que você não despenque de 34 para 23, todo mundo sai espirrando dentro da sala. Essa é a criação da pele, que a gente comenta, que ela, se vocês lembram daquela primeira maquete, ela apazigua um pouco, ela faz com que toda essa volumetria complexa ela fique mais serena, que era uma das vontades também. Quer dizer, a gente tinha a consciência clara de que a avenida está formada. A gente evitou criar marabalismos, virtuosismos formais. A gente entendia que o prédio tinha que, justamente, criar uma relação interessante com a avenida e permitir que o museu, que o MS conseguisse fazer as exposições que ele pretende fazer ali. Então, o que orientou as soluções arquitetônicas foi muito mais essa preocupação do que um desejo formal específico. Então, apesar da volumetria ter essa cara, o que dá a imagem final do edifício é justamente essa pele, que é muito mais serena, que ela se transforma de acordo com a luz do dia. Então, se vocês passam de manhã, que a luz está batendo atrás da Bela Sintra ali, o prédio se ilumina por trás. Se você, no fim da tarde, pega com a luz batendo de frente na avenida, ele brilha, à noite ele vai virar uma lanterna, porque ele é translúcido. Então, todas essas relações foram pensadas no uso do material. Quer dizer, ele é um prédio que expressa humor. Ele vai ficar mal-humorado quando tiver muito cinza lá fora, porque ele vai ficar cinza, que nem o céu. Em dias mais luminosos, ele vai ficar brilhante, vai ficar assim como no dia de hoje, por exemplo. Então, essas foram as maquetes usadas no concurso. E é bacana de ver que, por exemplo, essa imagem que sintetiza um pouco o projeto, ela permanece até hoje. Então, a gente conseguiu construir aquilo que a gente queria. E o que está iluminado aqui, ou pensando por oposição, o que é escuro, são justamente as áreas de programa. São os lugares em que você entra e que tem a atenção total naquilo que está exposto. As áreas que estão iluminadas, cheias de luz, são os lugares onde as pessoas vão se encontrar. Fazendo um pouco a analogia da exposição que o Vinícius deu, é o lugar de encontro, é o solo urbano que foi levado para cima. A gente conseguiu transferir, ou assim a gente pretende, toda a energia que tem aqui para cá. E, a partir daí, para dentro do museu, de acordo com o que cada um quiser ver. A partir daí, quer dizer, eu até vou rápido aqui, porque não interessa tanto, são andar a andar, o que acontece em cada um deles. A gente tem aqui os subsolos, que são apoios técnicos. A gente tem o grande térreo da Paulista, que é um lugar de transição, mas é um lugar de alargamento também da calçada, que vai ter um restaurante fantástico. Já estou dando a dica. Vai ser uma delícia. O que ele tem aqui vai animar mais ainda as calçadas da Paulista. Essa é a transição. Você atravessa o meio do edifício, na medida em que você sobe. Passa pela biblioteca. Esse é o nível da biblioteca. A escada rolante está atravessando o edifício. É um lugar mais tranquilo, mais introspectivo. Acima da biblioteca, você tem uma sala de aula para cursos. E chega um auditório. Esse é o auditório, que também é cinema, com o foyer na frente. A escada continua atravessando. Uma área de apoio. E, finalmente, chegamos na praça. Que ela, de fato, é uma praça. Ela é totalmente aberta. As áreas de apoio, elas são como que mobiliários lançados no meio dessa praça. Não tem nada fechado. Ela é alta, ela é iluminada. Vai ser um lugar, acho que, muito agradável de encontrar as pessoas antes dos percursos. Quando você chega a isso que você vê, você já identifica as escadas, por onde você vai subir. A livraria da travessa, que a gente vai ter aí. O café. A recepção. E a luz filtrada, da maneira que foi indicada. Depois, acima, as galerias. São três galerias. Elas são especialmente projetadas para aguentar peso. Então, se tivermos aqui uma exposição do Serra, ela aguenta. Condições de iluminação muito bacanas. A gente conseguiu trazer, o Instituto deu todo o apoio para que a gente consiga trazer os sistemas mais atuais e mais capacitados de iluminação, de controle de temperatura. Enfim. Hoje a gente visitou, é curioso ver, está bem parecido com a imagem. As novas galerias. E, no fim, a galeria que foi recuperada, desculpa, no nono andar, no último andar, você tem varandas que se abrem para a avenida, vão ter estúdios aqui de fotografia analógica, digital, quer dizer, os cursos vão poder ser ministrados aqui também. E mais algumas imagens aqui do átrio principal. E voltamos para fora. E ele quase pronto. Hoje ele já está um pouquinho mais na frente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.